Aplausos Queria chamar aqui ao palco um amigo da gente de sempre, Arnaldo Antunes. Boa noite. O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Peste, bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubeula, tuberculose, anemia, rancor, sisticircose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia, toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia. Úlcera, trombose, toquenuche, hipocondria. Sífilis, ciúmes, asma, cleptomania. E o pulso ainda é pulso. O pulso ainda é pulso. Assim. Reumatismo, raquidismo, cistite, disritmia. Hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia. Brucelose, febre, tifoide, artéria, esclerose, miopia. Catabora, culpa, caricâmbria, lepra, afasia. O pulso ainda pulsa. E o corpo ainda é pulso. Ainda pulso. Ainda é pulso. Ainda é pulso. A CIDADE NO BRASIL Bichos! Baratas! Ratos! Do cidadão! Calma, aqui é acústico hoje, hoje é acústico. Vão se fuderem, porque aqui não basta a terra. Bichos! Baratas! Bem, bichos escrutos, acústico. Tenho a enfeitar meu lar, meu jantar. Eu morro para trás. Sai dos bichos. Baratas! Deixem suas pardas. Rapos! Entre meus salvados. Do cidadão! Sim! Simplesizador! Boa! Capitão, minha escústica! E você, pra mim, também, eu vou conseguir o ver! Porque aqui no Acústico MTV, a gente faz o que a gente bem entender, ok? Se der uma brecha, a gente mete qualquer uma. Falou, deixa ver se o som já tá saindo aqui, que a gente preparou uma coisa muito especial, pô. Senão também vira zona. Boa! 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 Boa!